Boa noite, gente. Olá. Vocês já lembram que semana passada eu fiz um sabão azul com pedra de anil? Então, a Lidiane, ela fez uma pergunta, porque o outro eu fiz com uma barra de sabão, peça de mercado, né, mais barata, e com uma barra do meu. Aí ela falou, eu posso fazer com duas? Aí eu resolvi responder ela fazendo a receita. Só que eu não vou usar a pedra de anil, porque esse sabão já é bem azul, e ele é forte, ele clareia, e eu quis fazer diferente. E também porque eu já sei basicamente qual vai ser o resultado. Eu preferi responder ela fazendo a receita. Tá? Eu aqui, ó, ralei as duas barras, tá? Então eu vou botar no fogo pra derreter, e já trago o derretido pra vocês já já, pra não demorar muito. Tá bom? Já já eu trago pra vocês. Aqui, gente, já derreti o sabão. Tá bom? Agora eu vou colocar o detergente, tá? As duas colheres de detergente. Vou fazer nessa panela mesmo, porque ela é das minhas receitas mesmo. O sabão em pó dessa vez eu não dissolvi, tá? Ou melhor, vou deixar eu botar o sabão em pó por último, porque ele engrossa logo. Vou botar amaciante, 100ml de amaciante. O bom seria concentrado, mas se não tiver, pode colocar o caseiro, que vai dar um bom cheiro. E esse sabão aqui, ele não é só pra roupa, tá, gente? Pra lavar a louça. Principalmente, vocês vão ver. Eu preferi dar a resposta... Eu falei Lidiane, mas é... Ana Cristina Silva. Ela me escreveu assim... Boa tarde, Andréia. Acabei de me inscrever. Gostaria de saber se posso usar duas barras de sabão de mercado, pois não tem sabão caseiro. Então, eu tô fazendo pra você, tá? Ana Cristina da Silva. Tô te dando a resposta ao vivo. Vou colocar agora o sabão em pó. Né? Que é o nosso último ingrediente. Vamos ver, ele já tá engrossando, ó. Então, vamos ver. Eu não vou nem dizer o que eu penso que vai se transformar. Pra mim, eu hoje nem vou colocar na minha forminha, não. Vou colocar como se fosse esse sabão em barra. Porque eu acho que ele vai ficar tipo aquele sabão que a gente faz mesmo sem soda. Que a gente chama detergente, detergente de mercado, né? Aquele detergente, né? Em barra. Tá? Ó, tá bem batidinho. Vamos só mexer um pouquinho mais. Por causa da sabão em pó. Eu vou colocar em vasilhames. Ó, os vasilhames tão aqui, gente. Tá? Os vasilhames tão aqui. Tá bem quente. Tá com uma textura maravilhosa. Então, o que que eu coloquei aqui? Coloquei duas barras de sabão de mercado. Eu botei 100ml de amaciante. Coloquei 200g de sabão de sabão em pó e duas colheres de detergente clear. Tá? E dois litros de água. Pra poder dissolver o sabão. Pra poder dissolver o sabão. Bom, o sabão em pó já tá dissolvido. Eu já posso colocar, então, dentro dos vasilhames. Eu só vou ajeitar aqui pra poder não... Eu não me queimar. Vou pegar o pote aqui, o pote direitinho. Porque o pote dá... Pode entrar aqui na água quente. Só um pouquinho. Tá, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue encher. Se eu tá... Esse vasilhame aqui... Ele é de micro-ondas. Então... Vamos ver. Colocar a colher aqui. E vamos encher aqui as fotinhos. Não vou encher até a boca, não. Se precisar de mais, eu tenho mais vasilhames ali. A meu entender, vai dar um sabão em barra. A meu entender. Mas pode ser que endureça... Sabão em barra, não. Sabão em pasta. Pode ser que endureça... Se transforme no sabão em barra. Porque... Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vou colocar o vasilhame aqui. Vou colocar o vasilhame aqui. Vou colocar o vasilhame aqui. Aqui, ó. Olha, ficou um pedacinho. Vendo? Lá no fundinho, mas ele não atrapalha em nada, não. Bom, gente. Então, tá aqui, ó. Vou pegar o vasilhame aqui. Pego um pouquinho, um potinho aqui que tá um pouquinho mais cheio do outro. Vou passar pra cá, OK? terão 5 potes de 500 gramas mas a manchinha deve ter uns quase 100 em cada um deles então aqui deve ter 2 kg deve ter dado 2, 2,5 kg de sabão não sei se vocês estão conseguindo deixa eu baixar um pouquinho mais tá como ele ficou agora a gente vai esperar ele endurecer pra dar a resposta a Ana Cristina tá Ana Cristina a gente vai ver se ele vai dar certo ou não, você me fez a pergunta e eu resolvi te responder fazendo a a receita, só não coloquei a pedra de anil por quê? porque no meu pensamento eu acho que vai dar sabão em pasta a consistência deve dar sabão em pasta então eu não botei o anil porque eu testei o anil pra arear a panela e eu não gostei muito do resultado não ficou um pouquinho embaçado tá então espero que você goste tá Ana Cristina é Ana Cristina Silva vamos ver a resposta qual vai ser tá tá aqui ó eu vou vir direitinho os potinhos se for dar sabão em pasta já está no pote se for dar sabão em barra eu vou soltar ele e vou cortar tá certo assim? então tá aí o nosso desafio eu estou respondendo a tua pergunta fazendo tá bom? que Deus possa abençoar vocês que vocês possam ter um ótimo final de semana tá gente? um beijo bem grande pra vocês quero agradecer a vocês todo o carinho tudo o que tem me desejado de bom eu quero desejar em dobro pra vocês tá? pra família de vocês quero que vocês aprendam e passem a fazer gente passem a fazer a vender não sinto vergonha não porque eu acho que é bem pior a gente chegar e ficar tipo a Venezuela né o pessoal saqueando lá os supermercados e aí se a gente fizer um trabalho assim honesto nós somos vamos ser conhecidos como artesãos né então se você é um artesão você vai fazer ou saboeiras como que eles como que ele entendeu? e a intenção que eu tenho é que vocês consigam ganhar o dinheiro de vocês ah mas esse pote bom você vai começar com esse pote aqui porque né tudo tem um princípio né tudo tem um começo a gente começa do zero e chega ao 10 depois futuramente você vai poder colocar dentro do seu potinho bonitinho outras coisas quem sabe daqui a pouco você tá abrindo aí uma 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 fábrica de sabão que eu conheço pessoa que limpava a casa e hoje tem entendeu? então o que eu quero ensinar a vocês é isso que vocês aprendam a fazer pra vocês poderem ajudar na família poder sobreviver porque eu tenho três filhos e eu sei como é que é isso aqui tá bom gente? eu já falei demais eu quero dar um beijo bem grande pra vocês e dizer que Jesus ama vocês e eu também tchau olá gente bom dia tô trazendo pra vocês aqui o sabão pra mim que o sabão empasta respondendo a pergunta da Ana Cristina Silva né como eu disse pra vocês ela colocou pra mim assim boa tarde Andréa acabei de me escrever gostaria de saber se posso usar duas barras de sabão de mercado pois não tenho caseiro ela tá me perguntando sobre aquela receita que eu fiz de sabão de anil que eu coloquei uma barra de sabão caseiro e uma barra de mercado então Ana Cristina se você colocar somente duas barras de mercado vai ficar assim tá vendo vai virar um sabão em pasta muito bom faz muita espuma tá e pode até ser que me surpreender pode vir me surpreender pode endurecer um pouquinho mais mas aqui logo te dá resposta tá por quê porque o outro sabão caseiro ele tem outros componentes né ele tem o vinagre de álcool ele tem soda né que ajudaria a enrijecer mais sabão ele tem o que que eu coloquei mais nele tem uma própria anil que eu coloquei né tem amaciante tem tem amaciante tem amaciante nele mas eu digo no sabão que eu fiz no sabão que eu fiz tem bicarbonato de sódio que ajuda a brachiar ajuda também a enrijecer o sabão entendeu então tudo isso que a gente coloca o sal o próprio sal vou ter a salmoura pra poder fazer o meu sabão aí por isso que ele fica endurecido a ponto de virar barra tá se você não colocar aí ele vira sabão em pasta por isso que não pode colocar tá vendo aqui ó não pode colocar duas barras então eu preferia ao invés de escrever pra você fazer uma receita em homenagem a sua pergunta e eu vou aqui eu vou tentar desenformar um aqui tá vou botar aqui em cima do meu paninho mesmo vamos ver como é que vai ficar ó que coisa bonita que ficou tá dando pra você ver ficou lindo mas ele é barra não é barra ele é em pasta ficou lindo ó posso cortar vou cortar ó mas é o que vai acontecer eu vou poder usar ele em barra vai deixar ele vai amolecer vai ficar aquele sabão amolecido entendeu você não vai aproveitar então você vai aproveitar mais ele como sabão 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 em pasta passou aqui limpa muito bem vou fazer um teste aqui pra você pra você ver tá ele ainda tá amolecido mas você tá vendo que ele ficou muito bem feito tá isso aqui é pra sua resposta é resposta pra você tá então aqui ó eu vou pegar aqui eu tenho uma padele aqui tira que ela tá com um fundinho assim um pouquinho entendeu eu não vou nem fazer muita força mas eu tenho que apoiar só vou passar o vombril assim só girando não é porque aliar é fazer momentos é fazer movimentos giratórios no local aonde né ó se você quiser força é esse aqui eu tô fazendo esse aqui vou fazer só um fundo meio pra você ver e aqui ó tá vendo ficou uma ótima pasta pra brilho tá você dar brilho no alumínio pra você lavar a sua louça você pode pegar tá e até lavar a roupa mas você sabe que vai ficar molenga entendeu então por isso que não pode usar duas barras eu espero que tenha respondido a sua pergunta tá Ana Cristina Silva ela me mandou um dia atrás e me perguntou se não podia colocar duas barras de sabão você pode colocar mas só que você não vai fazer o sabão em barra você vai fazer sabão em pasta tá que serve pra dar brilho na panela tá bom mas mesmo assim eu acho que vale a pena né você não vai conseguir fazer uma receita mas vai fazer outra agora se você quiser pra lavar roupa você pode até tentar esperar ele secar mais ver se ele seca porque fica como aquele detergente em barra que a gente faz entendeu molezinho é um detergente em barra né que a gente coloca ali a gente sabe que amolece e não é bom perder entendeu então tá aí a receita pra você tá Ana Cristina Ana Cristina Silva tá você me perguntou você podia colocar então eu tô te respondendo se você colocar duas barras de sabão de mercado vai se transformar em sabão em pasta se você colocar do outro vai se transformar em sabão em barra tá bom Ana Cristina Deus te abençoe espero que tenha conseguido responder a sua pergunta tá e que vocês tenham gostado e tá aí mais um sabão em barra pra gente né vocês viram ali tá super gostoso dá brilho eu fiz só uma demonstração ali tá então gente fico com Deus um ótimo domingo um beijo bem grande mesmo tá que Deus possa abençoar a família de vocês cada dia mais e mais tá tchau tchau